Companheiros e companheiras, chega de ser simplesmente pessoas que assistem tudo calados. Chegou a hora, a hora é essa, a hora é agora. Levantem-se, chegou a hora de fazer a união. E ALBA, ALBA é a união que o Brasil tem que se concentrar. O cambiar este modelo de sobreconsumo e derroche, que é o sistema capitalista? Sí! Está usted de acordo com que os países desenvolvidos reduzcan e absorban as emissões de gases de efecto invernadero de maneira doméstica, para que a temperatura não suba a mais de um centígrado, grado centígrado? Sí! Está usted... Mándale! Está usted de acordo com transferir tudo o que se gasta nas guerras e em destinar um presuposto superior ao presuposto em defesa para o cambio climático? Sí! Última pergunta. Está usted de acordo com um tribunal de justiça climática para julgar aqueles que destruem a madre terra? Sí! No, caminhamos o clima, caminhamos o sistema. Obama, em verdade, deveria entregar a alguém o Prêmio Nobel de la Paz. O mais grande tirano deste planeta se chama Estados Unidos. Estamos aqui para que vocês, brasileiros, saibam que o Brasil não está fazendo parte da ALBA. Vamos recriar este sistema que totalmente excluiu o povo latino-americano. Chegou a hora de lutar contra este sistema. Sistema corrupto, sistema ignorante, que exclui seu próprio povo. E aí está falando Chávez, e aqui fala com vocês. Yara, braços. E eu não me sinto só, que vocês tampouco se sentam sós. E nesta luta por a vida, nesta luta por a humanidade, nesta luta por a defesa da Madre Tierra. Planeta ou morte? 1ºA 2ºC! 1ºC! 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 3ºC! 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 2ºC! É de vocês a palavra para a acção. É eu que tenho ordem para a gestão. Vamos à batalha! Vamos lá! Vamos lá!